Pois é, aqui é uma ponte de bastante importância. Aqui a gente percebe que o fluxo de passagem de veículos é muito grande. Olha, no momento aqui a passagem está liberada somente para motos e carros pequenos, tá? E daqui a duas semanas vai estar concluída a ponte, vai ser entregue aí para toda a população essa ponte toda feita em ferro. Uma ponte que terá uma durabilidade muito grande. E os moradores só agradecem aí a iniciativa do prefeito municipal Ivo Rezende na construção dessa ponte de ferro. E eu agradeço a Deus em primeiro lugar e o prefeito que está trabalhando bem sobre nós aqui no município aqui, tá entendendo? Estou achando bom esse serviço. Todo mundo está achando bom, tá entendendo? É uma gente ver que é uma ponte de ferro que vai ter uma durabilidade muito grande, né? Vai durar muitos anos para nós, tá entendendo? E eu gosto, gosto muito. Estou gostando muito do trabalho, tá entendendo? Então, para nós está muito bem. Graças a Deus.